Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a abertura de caixa da Avon Campanha 5. Olha só, a caixa tá lacrada, eu só fiz uma pequena abertura aqui pra facilitar, tá bom? Pra gente não demorar no vídeo. Ela é pequena, mas tá bem pesadinha. Tem vários itens aqui, como maquiagem, esmalte e outros itens. Eu pedi hidratante, creme de mãos, mas eu dei uma olhadinha na nota e vi que infelizmente esses produtos estão em falta. Mas vamos lá abrir essa caixa e ver o que tem aqui dentro. Me acompanhem. Mas gente, antes que eu abra essa caixa de vez, eu vou fazer um pedido pra vocês. Deixem aquele like, me acompanhem, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com as amigas, com os amigos, dá aquela forcinha. Bom, gente, vamos ver o que tem aqui dentro, né? Sem mais delongas. Primeiro lugar, sempre vem uma proteção aqui na caixa, né? Tá vendo, gente? Tem alguns produtos aqui. Não tá muito cheia, mas como a gente passa pedido, é sempre importante nunca falhar nos pedidos, né? Quem é revendedora sabe como é importante. Olha só, gente. Eu pedi mais saquinho, tá? Saquinhos de papel. Eu tenho pedido nas campanhas pra nunca faltar, né? Porque esses itens menores, o saquinho é muito importante. E, olha só, esse produto, ele é um shampoo cabelo e corpo masculino, tá? Black Essential. Intense. Maravilhoso. Esses normalmente... Gente, não reparem na minha voz, tá? Eu tô um pouquinho rouca. Esses produtos normalmente em cor preta, assim, masculino, são sempre um cheiro bem marcante, né? Um aroma maravilhoso. Vale a pena, viu, pessoal? E é tão bom que tem pedido de três produtos. Shampoo cabelo e corpo Black Essential. Arrasando. Olha só, gente. Esse daqui, ó, é um gel de limpeza corporal pra banho da Petit Attitude. Na verdade, eu pedi dois. Ah, tem dois aqui. Ótimo. Aí, tá vendo, gente? Olha só que top. Isso é muito cheiroso, tá? Um gel de banho. Quem conhece os produtos dessa linha sabe. Como Petit tem uma fragrância alegre, né? Esse aqui é um gelzinho holográfico. É esse novo, né? Gel glitter da Avon. Mas parece ser bem pequeno. Bem pequenininho mesmo. É um produto novo. Eu vou deslacrar, tá? Nós vamos ver agora. Esse produto é lançamento da Avon. Chegando em primeira mão. É um produto bem pequeno, gente. Mas é um gelzinho, tá? Pra maquiagem. É lindo. A cor, gente. Vamos ver se dá pra ver de perto aqui. Ajusta aí, foco. Tá vendo só? É muito brilhoso. Espero que vocês consigam ver direitinho. Também temos esmalte. Esmalte fica pro final. Como sempre, né? Esmalte pro final. Bom, o que tem basicamente aqui é maquiagem e produtos pra banho. Porque os hidratantes, eles não vieram. Por isso que a caixa não tá tão cheia. Eu tinha pedido uns hidratantes daqueles de um litro, sabe? Pedi mais de um. E cremes de mão. Mas tudo bem. Esses aqui são delineadores retráteis para olhos. Eles estão disponíveis na revista. São aqueles coloridos. Que tem azul, rosa, verde. Tá? Esse aqui é um lápis longa duração em gel pra olhos. Esses lápis são maravilhosos. Eu tenho verde. Esse aqui é o cobre. Acho que ele é... É, cobre a cor dele, tá? Esse daqui é o lápis laranja neon. Esse aqui é o laranja neon. Esse é o cobre. Vou tirar os dois daqui. Esse aqui é um lápis laranja metálico. Tá? Pra boca. É um batom. Caiu, mas tudo bem. Esse aqui é o pink neon. A embalagem, o lacre, a laranja, mas eles têm cores diferentes, tá? A embalagem dá até pra ver aqui, ó. Esse é o verdinho. Deixa eu mostrar os outros, o fundo deles. Aí vocês vão entender melhor, tá? Como é a embalagem do produto. Ela é toda daquela cor que está no fundo. Olha só que fofo. Ó, o laranja. Esse é o pink. Pink, laranja, ó. Dá pra ver a diferença aqui. O verde. O cobre. Que é o de gel. Mostrei mais alguma coisa. Não, tem uma amostra de perfume. E Marie Fantasy. Tá? Esse perfume, ele é bem famoso. Ele é adocicado. Para as fãs aí de perfumes adocicados, fica a dica. Super recomendo. O Imari, o Morena Flor, o Far Away Tradicional. São os perfumes que eu sou apaixonada, assim, por gostar de perfume doce. Então, fica a dica pra vocês. E o Imari tá na lista, viu? Então, tem um esmalte tradicional corretivo. Color Preto, da Color Trend. Que é uma cliente que pediu esse esmalte também. Assim como os outros produtos, né? Que as clientes pediram. Mas eu me lembrei desse esmalte porque a cliente, ela quer fazer uma combinação com glitter. Bem bacana. E aí, ela falou. Ai, só falta esmalte preto. E eu disse. Não, seja por isso. Estamos aqui pra isso. Sempre pra trazer o melhor pra vocês. Gente, eu quero abrir esse esmalte porque ele é tudo de bom. Eu tô louca pra ver esse esmalte, gente. Esse aqui é o Rosa Galáxia. Nossa. Povo, que isso. Olha esse esmalte. Isso é um Rosa Galáxia mesmo, né? Olha que luxo puro. Que esmalte lindo. Ele é muito lindo. Infelizmente, ele não faz mais parte do catálogo da Avon. Tá? Eu peguei ele numa promoção. É meu. É meu. Todo meu. Muito lindo, né? Deixa eu mostrar as revistas pra vocês pra finalizar. Aqui nós temos o folder da Avon. Depois eu vou dar uma lidinha. Deixa eu ver se eu mostrei aqui direito o folder da Avon. As revistas novas. Olha que legal. Bonitas, makes, né? Super bonitas. Olha, as maquiagens super marcantes. Essa daqui é a revista Avon Moda e Casa. Que tem os outros produtos que vocês adoram. Pra casa, roupa, sapatos, né? E a revista da revendedora. Então, pessoal. Por hoje é isso. Não tenho tantos produtos assim na caixa. Mas eu espero que vocês tenham gostado das novidades. E continuem me acompanhando. Eu vou fazer um vídeo pra vocês também com a abertura de caixas da Shopee. Fiquem aguardando que eu vou soltar assim que possível ainda essa semana. Tá bom? Um grande abraço a todos. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.